Quando um gay sai do armário, a mãe desse gay entra. Meu nome é Majô Gonçalo, eu tenho 55 anos, sou jornalista, e estou aqui hoje para lançar o meu livro Eu Sempre Soube. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Incitarte. Hoje nós viemos conferir os bastidores do espetáculo Eu Sempre Soube, com Rosane Goffman. O espetáculo tem texto e direção de Márcio Azevedo e conta a relação de mães com seus filhos gays. Para isso, o dramaturgo entrevistou 92 mães de todo o país e elas contam no espetáculo suas histórias através da personagem Majô Gonçalo, uma escritora que está lançando o livro Eu Sempre Soube. Hétero conhece cor, mas gay conhece tons. E ele conhecia todos. Magenta, ocre, grenado. Quando ele falou, grenado, eu falei, opa, eu vou cortar um dobrado. O Márcio mandou para mim o texto e eu me apaixonei de cara. E eu pensei, eu tenho que fazer. Isso aqui é uma missão, eu tenho que fazer. A palavra básica dele é amor. Fala de amor, do amor mais puro e mais batalhado do mundo, que é o amor de mãe. Mães que têm em comum a dor e a delícia de serem mães de filhos gays, lésbicas, trans, enfim. Mães pela diversidade. Mães que, por amor a seus filhos, tiveram que se reprogramar, se reinventar e começaram a sonhar outros sonhos. A gente fala de todas as fases que essa mãe passa. E eu pude perceber nas entrevistas que é muito comum. Primeiro é a aceitação, é o primeiro ponto. Ela ficava se perguntando, e se eu não tivesse meu filho mandado meu filho para um curso de teatro? E se eu não tivesse deixado meu irmão gay, ver pra cá, se desunhecando e eu achando normal aquilo? Depois do jogo de culpa, geralmente tem a fase da vergonha. Para de desmunhecar, Serginho! Patrícia, você tá parecendo um menino. Passa o gatom, tenta, pega esse cabelo! E aí, depois da vergonha, tem a vergonha de ter tido vergonha. Eu errei feio, porque eu acabei criando meu filho como hétero, quando eu sempre soube que ele era homossexual. Existem casos de suicídios, por causa de mães que não permitem que o filho se assuma, e aquilo vai estrangulando até que o jovem se mata. Filhos que fogem de casa e nunca mais voltam. Filhas lésbicas e filhas trans que, por falta de opção, acabam se prostituindo, porque não conseguem trabalho, porque da noite por dia são colocadas na rua. Então a peça fala como esse amor de mãe resgata e evita que essas tragédias aconteçam. Em que a personagem Major Gonçalo te transformou? Ela me transformou numa pessoa de olhos mais abertos para o outro, porque, na verdade, eu não vivo no mundo LGBT, não tenho nenhum dos meus filhos LGBT, e eu vim me aproximando da situação, vim estudando, fui para a parada, conheci pessoas, quer dizer, eu já conheço pessoas, claro, óbvio, mas eu fui perguntando coisas, eu fui... Foi se aprofundando no universo. Fui estudando o universo mesmo. E isso, na verdade, me trouxe num lugar que eu acho que todos nós deveríamos estar, que é o olhar para o outro. A gente vive muito dentro de uma bolha, daquilo que nós somos, daquilo que nós vivemos. Abraçar uma causa independente dela ser sua. Independente, exatamente, porque o próximo me interessa. Nenhuma mãe está preparada, ninguém vai fazer uma ultrassonografia e fala você quer menino ou menina, mãe? Não, eu quero uma tranche. Ninguém faz isso. Eu separei alguns crimes para relatar para vocês, de todos, que nós temos num livro. E caso vocês queiram, podem procurar no Google, porque eles são reais. A homofobia não se aprende na rua. A homofobia, ela começa em casa, naquela piada homofóbica que o pai faz falando do primo gay. Quando eu entrei naquele quarto, vi meu filho roxo, entubado, maltratado. Me deu tanto ódio. Aqueles socos, aqueles chutes, aqueles pontapés eram em mim. Era naquela enfermeira que estava cuidando do meu filho. Era em você, em você, em você. Quando um gay é morto por crime de homofobia, toda a sociedade é morta junto com ele. Quando uma lésbica é estuprada corretivamente, todos nós somos corretivamente estuprados também. O meu objetivo, enquanto atriz maior, é poder ter uma postura transformadora no mundo. Senão, para que a gente serve? A frase que eu mais gosto no texto todo é Seus filhos matam seus filhos. A maior parte dos ataques homofóbicos são praticados por jovens de 14 a 25 anos. Ou seja, seus filhos são mortos por seus filhos. As descobertas que eu fiz, é uma dor solitária, muito solitária. Elas não têm com quem falar, elas não têm com quem se abrir. Elas não têm, a não ser o Google, quase todas são melhores amigas do Google. Elas não têm como saber o que é ser trans. É tudo muito novo. Se é novo para a gente, essa nomenclatura, imagina para elas, que não fazem parte disso. E aí, amigão? E aí, você, em cima? Eu estou esperando só você estar lá nos dedos, que eu estou com um problemão aqui embaixo. É muito legal, é muito importante falar sobre isso. Meu Deus! Eu achei maravilhoso, maravilhoso. Bem, eu achei excelente e eu estou muito comovida porque eu sou psicóloga e trabalho diariamente com pessoas LGBTs. E eu estou comovida justamente porque para muitos é um entretenimento, é teatro. Mas para mim, eu sei que ali é uma grande realidade. Nós, infelizmente, vivemos com pais assassinando crianças porque são LGBTs. Eu me emocionei e eu acho que muitas mães vão se emocionar. Cara, eu chorei muito, assim. É um texto importante, né? É uma peça importante para o momento que a gente vive, onde há tanta violência contra o movimento LGBT, né? Contra os gays, contra as lésbicas, contra os trans. Eu me senti muito mais sensibilizada por ser LGBT e por ser presidente de uma ONG de HIV. Ela fala sobre HIV, ela fala sobre a necessidade de acolher. E talvez tantas pessoas que tivessem tido o devido acolhimento em casa não estariam passando por determinadas situações. Então, a peça é extremamente importante. É um baque, assim. É moderno, é gentil, é acolhedor, é inteligente. É tudo que eu gosto no teatro. O meu espetáculo é visceral, é real. Eu me senti muito leve porque eu fui muito aceito pela minha família. Assim, uma grande exceção, né? Um grande privilégio. E sempre que eu vi aquilo, eu ficava imaginando, assim, quantas pessoas ainda estão passando por esse momento, né? De adaptação à família, de autoaceitação. Eu tô muito feliz, tô emocionado, né? Já é a segunda vez que eu choro. E ela é maravilhosa, né? Ela faz a gente rir, faz a gente chorar. Cara, eu acho o espetáculo fascinante porque é emoção do início ao fim, né? E eu vivenciei tantas coisas, apesar de eu não ser gay, né? Mas eu tenho um irmão caçula gay. É de extrema importância um espetáculo hoje em dia, falando desse assunto, da maneira que tá sendo abordada. Tem muita gente precisando ouvir isso. Não tem como você assistir um espetáculo desse e não sair diferente. É impossível. Esse foi o Batidores em Citar-te, do espetáculo Eu Sempre Soube. Aqui tá o Instagram do espetáculo, pra você acompanhar por onde ele vai estar em cartaz. E também siga a gente nas redes. Acesse o site incitar-te.com.br E baixe nossa revista digital gratuitamente. A gente se vê por aí. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.